Existe uma possibilidade de o contrato do Estado com a Minas Arena se manter intacto e eles se acertarem entre eles. É como se fosse uma sub-concessão? Isso está previsto no contrato? É possível, é possível ser feito. Beleza, mas isso o governo do Estado não precisa atuar? A não ser que o Cruzeiro entre formalmente no quadro societário da concessionária e do governo do Estado ter uma autorização porque ele está trocando a composição acionária da Renda. E já houve alguma conversa com a Minas Arena no sentido de haver essa divisão da concessão ou a conversa inicial? Do nosso lado não, a gente não está interferindo nisso, porque a gente entende que isso é um arranjo da Minas Arena. São duas possibilidades então, manter o contrato intacto e haver uma sub-concessão para o Cruzeiro na parte deles, que não precisa da autorização do Estado. E uma segunda, que é dividir a concessão, mudar ali a composição acionária e aí precisa de uma autorização do Estado. E o Estado não se opõe caso isso ocorra? Eu, legalmente, eu preciso que ele comprove determinados requisitos que são a capacidade financeira que estão em contrato. Se ele comprovar, eu não tenho o que me opor. Agora, na conversa com o Ronaldo, naquele encontro, ele só queria saber das possibilidades e saber da viabilidade de uma certa operação. Mas aí é um terceiro arranjo que sai até naquela matéria do Globo Esporte, que seria o seguinte. A gente fazer uma nova licitação para conceder ao Mineirão, vamos dizer, por mais de 50 anos. Foi o que a gente fez no Mineirinho. Mas aí a Minas Arena teria que romper. Aí o que eu teria que fazer, o Estado? Pegar e pagar uma indenização para a Minas Arena pelo que ela já investiu. Então, vamos dizer, 400 milhões. Estou te dando um número que a gente acha que pode ser uma coisa perto de você. Aí a Minas Arena não teria nem como se opor. O que ela poderia discutir é o valor. Mas eu, como Estado, eu tenho o direito de fazer isso desde que eu pague. Só que eu tenho que pagar antecipado. E o Ronaldo toparia entrar nessa... Aí que ele entraria. Aí que eu pedi. Mas eu penso em fazer isso, lógico, depende de eleição. Mas eu penso em fazer, digamos, para o ano que vem. Fazer um chamamento. Não tem que ser o Cruzeiro. Quem quer que seja, fazer uma estruturação de um projeto. De quem tem interesse em assumir o Mineirão, sem que o Estado tenha que pôr dinheiro. E ainda pagar uma outorga. Essa outorga eu pegaria e saia para a Minas Arena para endericiar. Porque daí eu me livro de uma dívida que hoje está em 10 milhões. Que a partir do ano que vem ela cai para 3,5. Mas eu tenho que pagar por... Agora, para fazer esse chamamento, teria que haver, por exemplo, uma sinalização antes da Minas Arena de que quer. Não, porque eu posso pagar... A gente chama, no jargão, encampação. Ah, entendi. Qualquer concessão, o Estado pode, por interesse público, rescindir. Senta, gente. Desde que ele pague a indenização prévia antecipada. Tá. Isso está na lei de concessão. E você tem, assim, o valor é nessa casa? A gente, assim, fez um chute muito inicial que poderia ser algo nessa ordem. Mas, certamente, a Minas Arena não... Como é que chama legalmente esse processo? Encampação. Encampação? Encampação. E o Ronaldo se interessou inicialmente por essa possibilidade? Foi uma possibilidade que a gente discutiu. E as outras duas não chegaram a ser discutidas naquela reunião? É que, em princípio, é uma... Quer dizer, esse arranjo comercial com Minas Arena é uma coisa que eles têm que fazer. E daí, se precisar de alguma autorização nossa, eles falam com a gente. Tá. Mas, nossa, o que foi mais discutido era uma possibilidade de encampação. Só que aí, nesse caso, eu tenho que remunerar a Minas Arena. Posso arrancar o contrato dela?